Música Bleste Flegejá é o título do primeiro trabalho discográfico de banda relíquia que depois de muitos desafios para sua edição, hoje entra no mercado. Bleste Flegejá, eu quero dizer, é a nossa língua materna porque nós primamos pela coisa da nossa terra, a nossa língua e como vê, 90%, para não dizer 100% das músicas contidas neste álbum é só na nossa língua materna. E Bleste Flegejá significa alguém na zona que é impossível, incomoda todos e toda a gente. E por isso mesmo, mas no fim, ela vai precisar dessas pessoas que ela incomoda, que ela banaliza. E quantas faixas musicais pode encontrar neste álbum? Nós temos 10 faixas e todas elas são boas, pelo menos o que me disseram. Nós recebemos o CD ontem por volta das 16 horas, mas até 20, 20 e 30 já tínhamos vendido cerca de 50 CDs. E quer dizer que o público santumense está a gostar e estamos a ser parabenizados pelas músicas contidas no álbum. Quer dizer que estamos no bom caminho. Entre as 10 faixas musicais, a número 3 é a que tem maior aceitação do público santumense, segundo o presidente fundador desta banda. Eu, pelo menos, tenho dito que a faixa 3, que é recordando as nossas relíquias, que é uma junção de música de CTT e de São Tomé e as músicas cabo-verdianas, porque nós fomos buscar aquelas relíquias, porque nós somos uma miscigenação de raças, somos todos irmãos e por isso é que esta música é uma das que está a bater, porque ela é uma música social e as pessoas estão a gostar. A faixa número 3. Diante das conquistas e sucessos alcançados até então, o responsável da banda relíquia mostra-se satisfeito. Eu sinto-me muito feliz e quase que não tenho palavra para expressar, porque embora com um trabalho muito árduo, depois de muita luta, depois de muito sacrifício, nós conseguimos fazer chegar ao país e brindar o público santumense nessa quadra festiva de Páscoa com o primeiro álbum oficial da banda relíquia. Já está no mercado este primeiro trabalho discográfico de banda relíquia, enfim, qual será o próximo desafio? Quais são as ofertas que vão colocar à disposição do público santuário? Olha, para dizer, nós consideramos esse primeiro trabalho oficial, porque nós já tínhamos um trabalho de 14 músicas, não conseguimos editar oficialmente por razões financeiras, e depois fizemos mais um desde 2010, 2012, com 12 faixas musicales, também está em carteira, pagamos o estúdio cerca de 12 a 14 milhões de dobras, mas não conseguimos editar, está em carteira, pedimos apoio, abatemos tantas portas, não conseguimos. E só este, e que nós fizemos um esforço, por isso mesmo, só vieram 150 cópias para São Tomé e Príncipe. Nós recebemos amigos, telefonemas de amigos de Libreville, amigos de Angola, amigos do Príncipe, que estão interessados no disco, mas só aqui em São Tomé, por exemplo, ontem já vendemos 50. Hoje ainda vamos vender no Fundão PP durante a atuação da banda. E quer dizer que até segunda ou terça já não teremos. Pronto, é o esforço que nós fizemos. Se nós conseguimos mais algum apoio, mais algum patrocínio para reeditar o trabalho, e bem como outros que estão já com CD Master feito, faltando apenas a publicação, nós oferecemos ao público de São Tomé muitas músicas e boas para agradar os ouvidos. E porque todo o trabalho carece de uma luta, José Sardinha diz que não foi fácil todo o processo até que saísse ao público de São Tomé esta obra. Temos tantas e quantas portas, nenhumas se abriram, e fomos buscar apoios por outros lados, mas ninguém nos abriu a porta, pensando que seria alguma coisa de brincadeira. Mas por meu meio próprio, mas o grande amigo do peito, que é o senhor Délcio, do contentor de reboque, conseguimos fazer uma contribuição entre nós e fizemos aparecer esse álbum no mercado para o público de São Tomé e Príncipe, nessa quadra festiva de Páscoa. Com este trabalho no mercado, a banda relíquia vai continuar a contribuir para a salvaguarda do património cultural e material de São Tomé e Príncipe.